Muito obrigado, Sr. Presidente, Deputado Joji Ato, Srs. Deputados Joji Ato e Carlos Gianazzi, Srs. Funcionários e Assessores que se encontram aqui na Assembleia, a todos que nos assistem pela TV Assembleia também, aos policiais militares aqui presentes. Sr. Presidente, antes de entrar no assunto sobre segurança, eu queria dizer o seguinte, hoje pela manhã, V. Exª esteve comigo, nós estivemos lá no Comando Militar Sudeste, onde fomos prestigiar a solenidade de passagem de comando da 2ª Região Militar. Então, foi uma solenidade muito tocante, feita sob a garoa da manhã que ocorria, e nós queremos aqui dizer da nossa satisfação, do nosso cumprimento, ao general de divisão Antonino dos Santos Guerra Neto. O general Santos Guerra, hoje passou o comando da 2ª Região Militar, um excelente oficial do nosso Exército Brasileiro, que após 44 anos de serviços prestados à nação, hoje passa para a reserva, passa para a inatividade, após 44 anos de serviço. E ao passar para a inatividade, também transmitiu, ou passou, o comando da 2ª Região Militar para o general de divisão Adalmir Manuel Domingos. Então, eu quero aqui, publicamente, em nome da Assembleia Legislativa, agradecer os serviços do nosso querido amigo general Santos Guerra, por esses 44 anos da sua vida dedicada ao Exército Brasileiro, dedicada à nação brasileira, desejar sucesso nas novas missões, na sua merecida aposentadoria, e, ao mesmo tempo, desejar ao general de divisão Adalmir Manuel Domingos muito sucesso, muitas coisas boas no seu comando, na sua nova missão, junto aqui à 2ª Região Militar do Comando Militar Sudeste. A solenidade foi presidida pelo general Cid, Comando Militar Sudeste, e foi uma solenidade muito prestigiada. Parabéns a todos os homens e mulheres do nosso Exército Brasileiro. Sr. Presidente, hoje o assunto que eu vou falar, mais uma vez, voltado à segurança, é sobre a vida, o dia a dia, de nós, policiais militares. Eu quero citar uma ocorrência aqui, que aconteceu nesse final de semana, com um capitão que trabalha no GR Pai, possivelmente piloto dos helicópteros da Polícia Militar, trabalha na região de Praia Grande. Para os senhores notarem, a situação está tão difícil para o policial militar, que hoje o policial militar, mesmo de folga, não pode ter paz. Eu não sei se os senhores sabem, mas hoje o policial militar, mesmo de folga, é obrigado a andar armado. Obrigado a andar armado. Para os senhores terem uma ideia, eu sou obrigado a andar armado 24 horas por dia. Até para ir numa igreja, para ir na igreja, eu vou armado. Para ir numa festa, você tem que ir armado. Aí o pessoal fala, pô, mas que exagero, coronel. Isso é um absurdo, é desnecessário. Não é exagero. Eu quero citar essa ocorrência aqui. Foi a ocorrência que aconteceu, nesse final de semana, mais propriamente, no domingo, dia 16, agora último, ontem, um grupo de ciclistas está andando, fazendo o seu passeio matinal na Praia Grande, na Avenida Marginal, Almeida Vinhas, na altura do número 1041, 9h15 da manhã. Prestem atenção. Um grupo de ciclistas andando, passeando, e entre esses ciclistas está um capitão da Polícia Militar, devidamente uniformizado, lá com o uniforme de ciclista, junto com o grupo, passeando, aproveitando a manhã de domingo. Eis que, de repente, aparece um boneco armado, um vagabundo, um safado de um ladrão, menor de idade, aqueles que adoram defender, menor é o coronel Telhara, está falando mal de um menor de idade. Estou mesmo, vagabundo, safado, pilantra. O vagabundo de 17 anos, presidente, armado, com o revólver 22, se atreveu a roubar os ciclistas. Mas, para azar dele, sorte nossa, o capitão da Polícia Militar, capitão Galo Rodrigues, estava entre os ciclistas. E, posmem, mesmo andando de bicicleta, com uniforme de educação física, ele estava amado. E, graças ao fato de estar armado, ele conseguiu reagir ao roubo e matou esse safado de 17 anos. Acabou acertando, salvo engano, dois, três tiros no vagabundo. 17 anos. Tadinho. Vítima da sociedade. Tadinho nada. É bandido. Pilantra. Esse pilantra, para vocês terem ideia, estava armado com um revólver 22. Põe na tela. Machado. Estou me sentindo no programa de televisão, Gianazzi. Põe na tela. Senhor presidente, só para concluir nossa explanação. Está aí. A foto está horrível, Machado. No ato está melhor. Ali é um 22. Para quem não sabe, o 22 é uma arma pequena. Só que se você tomar um tiro de 22, meu amigo, está aqui o doutor Jorge Rato, que pode me desmentir. Se você tomar um tiro de 22, para achar essa bala dentro do seu organismo, se não tiver um raio-x na hora, alguma coisa, vai ter que te cortar inteiro, porque a bala bate nos órgãos internos de desvia. Que é uma bala leve, é uma munição leve. Esse vagabundo estava com essa arma calibre 22. Está lá o povo em volta, todo mundo, lá está o SAMU, ciclistas, e o vagabundo deitado no chão. Graças a Deus, um vagabundo a menos para encher o saco da população. Agora eu pergunto aos senhores e senhoras, se não fosse a ação rápida do capitão Galo Rodrigues, como teria terminado essa ocorrência? Todos os cidadãos teriam sido roubados, levados o celular, levado o dinheiro, levado uma bicicleta. Eu não sou ciclista, mas, deputado, eu sei que existem bicicletas que custam 3, 4, 5, até 20 mil, até 20 mil reais. É um valor absurdo essas bicicletas. Para depois trocar por 100 reais, para trocar por uma pedra de craque. Vejam bem, o adolescente já tinha passagem criminal. Que novidade, hein, gente? Isso nunca aconteceu no Brasil. O adolescente, Wagner, já tinha passagem criminal, Sérgio. É a primeira vez que acontece. Tenho certeza que o Sérgio, que foi do SBT há muitos anos, é a primeira vez que ouviu falar nisso, né, Sérgio? Menor de idade com passagem criminal. Pois é, Wagner, o vagabundo tinha passagens criminais, e ele já tinha sido internado, porque vagabundo não é preso, é internado, menor de idade. Após se envolvendo em uma ocorrência de roubo em residência, em Mongaguá. Então vejam bem o naipe do bandido que morreu trocando tiros com o capitão Galo Rodrigues. Bandido, assaltante de residência, mas graças a Deus o capitão foi mais rápido. Eu quero aqui parabenizar o capitão Galo Rodrigues, desejar muito sucesso para ele. Vamos homenageá-lo aqui. Coronel Zé Paulo, anota esse nome por gentileza. Capitão Galo Rodrigues. Nós vamos fazer uma homenagem aqui, nas nossas homenagens na Assembleia, e vamos dar uma medalha para o capitão Galo Rodrigues por ter acabado com esse safado e livrado a sociedade paulista, mais especificamente do litoral, de mais um bandido que só traz prejuízo à nossa sociedade. Não tenham dó de bandido. Não tenham dó de bandido. Porque eles não têm dó do trabalhador. Muito obrigado, senhor presidente.